Olá a todos, nesse vídeo vamos ver diferentes maneiras de utilizar a variável boolean e algumas variações de condições que podemos fazer em nossos códigos. O boolean provavelmente vai ser o tipo de variável mais comum e mais simples em nossas lógicas. Ela é usada para definir se algo é verdadeiro ou falso e fará parte da maioria das funcionalidades que você terá em seu jogo. O boolean é facilmente identificado pela sua cor vermelha e essa variável só pode armazenar informações como verdadeiro ou falso, 1 ou 0, sim ou não, basicamente só tem dois estados, o que fica bastante simples de entender. Mas também é importante saber das principais operações que podemos fazer com a variável boolean. Essas operações nos permitem ter mais controle no fluxo dos nossos códigos, vamos analisar as operações mais comuns. Para ficar mais visual eu deixei preparado esse simples esquema, coloquei essa esfera gigante ali no fundo e criei dois simples materiais emissivos. Iremos definir o material da esfera para esse verde se a condição for verdadeira e vermelho se for falsa. A lógica para alterar o material de algo é simples, vamos levar a referência do objeto para o level blueprint e com o botão direito vou buscar a referência do objeto. E então buscar pela função definir material. Vamos definir o primeiro material para o verde. E podemos duplicar esse node para poder definir para o vermelho também. Podemos criar um branch facilmente segurando o B e clicando. É o node mais comum para o controle de fluxo. No decorrer da série iremos ver ainda mais opções para o controle de fluxo dos códigos. Dessa forma o material da esfera mudará de acordo com a condição ou valor da variável. Vamos criar duas variáveis booleans. Uma sendo verdadeiro. Vamos copilar e marcar verdadeiro para a variável. E vamos criar outra sendo falso. E compilar. Um atalho para já aplicar seria arrastar a variável direto para o pino. Que já conecta automaticamente. Agora vamos criar um evento begin play e fazer o primeiro teste. Dessa forma no começo do jogo irá acontecer essa verificação de verdadeiro ou falso. Verdadeiro será verde e falso será vermelho. Agora vamos ver o falso. Certinho. Agora que entendemos o básico vamos ver as principais operações que podemos fazer com a variável boolean. Com essas operações podemos alterar ou adicionar condições em nossas lógicas. Como por exemplo, vamos começar com o end. Colocando o end, a condição muda. Para que seja verdadeiro, todas as informações conectadas precisam ser verdadeiras. E o node nos permite adicionar quantos pinos for preciso. Precisa ser todos verdadeiros para que a condição seja verdadeira. Se algum for falso, sairá como falso. Vamos ver. Vou apertar o tp para simular. Agora na Unreal 5, compila automaticamente quando simulamos. E agora eu vou colocar um falso para testarmos. E temos o inverso. Que no caso só retornará verdadeiro se todas as opções forem falsas. Você provavelmente não usará essas variações, porque são basicamente o oposto das mais comuns. É só trabalhar direitinho com as opções de verdadeiro ou falso. O próximo é o OR. Nesse caso, o branch irá verificar se pelo menos uma das informações é verdadeira. Se for, será verdadeiro. Se nenhuma for, será como falso. Vamos prestar atenção nesses testes. E em sua variação negativa, ele só retornará positivo se pelo menos uma das informações for falsa. E esse é bem parecido com o OR. Não podemos colocar pinos adicionais, mas ele retornará verdadeiro se alguma das duas for verdadeira. E seguindo em frente, temos o de igualdade. Ele é bastante utilizado não só com os booleans. Nós vimos anteriormente que esse node é compatível com as outras variáveis, incluindo as de texto. O que nos permite fazer condições dos mais diversos tipos. Basicamente com a igualdade, o branch irá checar se as duas variáveis são iguais ou se tem os mesmos valores. No caso dos dois booleans, se os dois forem falsos, sairá como verdadeiro. E se os dois forem diferentes, sairá como falso. E temos o node, que basicamente é para inverter o valor da variável. Você também pode utilizar caso queira trocar a ordem dos pinos. Eu não costumo utilizar. E para finalizar, é bom lembrar que podemos alterar o valor de qualquer variável através de programação, quando quiser, utilizando sua função set. Vou criar um evento rápido vinculado a um botão do teclado. A letra G. E conectar ao set. Dessa forma, ao pressionar G, estarei alternando o valor da variável, definindo como novo valor, e chamando a verificação novamente com as funções. E é isso. Espero que tenha melhorado um pouco o seu entendimento sobre a variável boolean, e no decorrer da série veremos ainda mais exemplos de condições. Muito obrigado por assistir, e qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí